Nesta terça-feira pela manhã, na Assistência Social, aconteceu uma reunião do Conselho de Assistência Social aqui da cidade de Querência. Na oportunidade, trataram de um assunto muito importante. Hoje a nossa reunião foi uma reunião extraordinária, para estar tratando da nossa sétima conferência da Assistência Social, que vai ser realizada dia 2 de setembro, a partir das 7h30 da manhã, lá na Assistência Social. Bom, vai ter então essa conferência, uma conferência que foi adiantada, porque coincidiu com um dia que o pessoal poderia estar enviando um palestrante para estar realizando essa conferência em nossa cidade. Isso, a princípio a nossa reunião seria, a nossa conferência seria dia 20 de setembro, mas em virtude do Estado estar disponibilizando um palestrante para o dia 2, por ele estar aqui na região, a gente antecipou a nossa conferência. E agora, as pessoas que quiserem participar, quais são elas que poderão estar participando da conferência? Toda a população está convidada para o dia 2, a partir das 7h30 da manhã, lá na Assistência Social, para participar da nossa conferência. Vai estar sendo tratado assuntos de interesse do município, de todos nós que dependemos da Assistência Social. Então, assim, é muito importante a população estar participando dessa conferência. Então, é sem restrições, é aberta ao público, lembrando que se inicia às 7h30, mas tem duração do dia inteiro. Isso, vai ser das 7h30 até às 11h30 e a partir da 1h30 até às 17h vai ser nossa conferência. E a conferência, então, fica marcada para o dia 2 do mês de setembro deste ano de 2019. E a conferência, então, fica marcada para o dia 2 do mês de setembro deste ano de 2019. Obrigado.